E vamos de informação. A Polícia Militar registrou seis ocorrências de estelionato nas últimas 24 horas em Paracatu. Vamos lá ao 45º Batalhão com o Tenente Furtado. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos. Tenente Furtado, eu falo do 45º Batalhão. Venho transmitir como mensagem de destaque, ocorrências de destaque na data de hoje, ocorrências de estelionato, né? Mais uma vez, a Polícia Militar vem alertar a todos aí da importância de ter atenção a essas ocorrências de estelionato. Tivemos três modalidades, né? Uma delas foi que a pessoa entrou em contato com o banco, né? Em tese, o banco entrou em contato com a pessoa, informando que teria sido realizado compras em seu cartão. E solicitou que essa vítima entregasse o seu cartão a um terceiro e este terceiro iria buscar esse cartão em sua residência. Viemos informar que não existe essa prática, né? O banco, ele não envia pessoas para buscar os seus cartões em suas residências. Então, quando alguma pessoa, né? Entrar em contato com essas informações, desconfie, ligue para o seu banco, confirme essas informações. Uma outra modalidade também foi que uma pessoa, né? Recebeu uma proposta de empréstimo e essa corretora de empréstimo estaria solicitando alguns depósitos para que esse empréstimo fosse realizado e que se desse uma prioridade para efetivar esse empréstimo. A pessoa realizou, né? A vítima realizou esses depósitos e, provavelmente, e depois ela percebeu que caiu em um golpe. Então, viemos alertar também, o banco, ele não solicita que você realize depósitos para você estar contratando empréstimos. Uma outra, né, prática de estelionato que nós tivemos foi que um autor entrou em contato com a vítima e se passando para uma outra pessoa, que no caso seria o proprietário do imóvel, solicitando que fosse depositado o valor do aluguel em uma outra conta bancária. Essa pessoa, então, né, acreditando que estava conversando com o proprietário do imóvel, realizou esse pagamento. Então, mais uma vez, quando alguém te solicitar algum depósito, entre em contato com essa pessoa, procure confirmar se realmente você está conversando com essa pessoa para evitar esse tipo de golpe que vem ocorrendo constantemente.